Parecer prévio, PCO 12193 I22 APR. Parecer prévio, prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo do município de Serra do Ramalho, exercício de 2021. O Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 75 da Constituição Federal, artigo 91, inciso I, da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar, número 06, barra 91. Emite o parecer prévio, opinando pela aprovação, porque, regulares, porém, com ressalvas, as contas do prefeito do município de Serra do Ramalho, senhor L. Carlos dos Anjos Santos, exercício financeiro 2021. Convido o senhor prefeito L. Carlos dos Santos Anjos para fazer o seu esclarecimento acerca das mencionadas contas, o qual dispõe de 15 minutos. L. Carlos dos Santos Anjos para fazer o seu esclarecimento acerca das mencionadas contas, o qual dispõe de 15 minutos. L. Carlos dos Santos Anjos para fazer o seu esclarecimento acerca das mencionadas contas, o qual dispõe de 15 minutos. L. Carlos dos Santos Anjos para fazer o seu esclarecimento acerca das mencionadas contas, o qual dispõe de 15 minutos. L. Carlos dos Santos Anjos para fazer o seu esclarecimento acerca das mencionadas contas, o qual dispõe de 15 minutos. L. Carlos dos Santos Anjos para fazer o seu esclarecimento acerca das mencionadas contas, o qual dispõe de 15 minutos. Obrigado.